Amigos e amigas de Cristal, eu sou o deputado estadual Lucas Redeca e estou aqui para conversar com vocês sobre as eleições municipais. O Marcelo, nosso candidato a prefeito, e o Ayrton, nosso candidato a vice, são pessoas que vocês já conhecem. Candidato do PSTB, que está preparado para administrar o município, que tem serviço prestado para a comunidade e que toda a experiência que ele adquiriu ao longo do tempo, ele vai poder colocar à frente da prefeitura com o seu esforço, com o seu trabalho, fazendo com que o Cristal, de fato, possa ser um município melhor, que se desenvolva. E eu quero pedir para vocês o apoio, a ele, nosso candidato a prefeito, 45, o Marcelo, para que a gente possa fazer um município melhor e dos municípios um Estado melhor. Conto com vocês no dia 2 de outubro, votando 45. Um abraço a todos.